Aí, prendeu. Se a gente descer a escada, vamos tentar animar aqui por cima primeiro. Tá. Tem que subir depois. Acende sua luz aí. Espera aí que eu fiquei preso. Arma. Door's stuck! Door's stuck! Por favor! Eu te pego! Ele foi para baixo da terra. Por favor! Ah, vai! Ah! Háda, pronto, sócio! Se está viando aí! Tá. Há.